Uma jovem de 18 anos identificada como Emily Camargo morreu na frente da mãe após ser vítima de um assalto no bairro Potoverá, em Embu das Artes, região metropolitana de São Paulo. O crime aconteceu no último domingo por volta das 19 horas. Emily e a mãe estavam dentro do carro quando foram abordadas por quatro criminosos em um carro vermelho. A mulher percebeu a aproximação dos homens armados e tentou fugir, mas eles dispararam contra o carro e os tiros acabaram acertando a jovem. Nenhum objeto foi roubado das vítimas. Segundo relatos de testemunhas, os suspeitos fugiram em um Fiat Palio. A jovem chegou a ser socorrida e levada ao pronto-socorro central de Embu das Artes, mas não resistiu e morreu na unidade médica. Legenda Adriana Zanotto